Fala aí, bem-vindo de volta ao canal, bom tempo em se postar, mas é por um bom motivo Vem compartilhar com vocês quanto meu jogo Ghost Dimension Vendeu na maior promoção da Steam Então sem enrolação, vamos lá Eu fiz um sumário aqui de todos os dias de venda Do dia 1 ao dia 14 E no primeiro dia de venda eu estava com De promoção da Steam Eu estava com 110 volumes De venda já vendida ao todo do meu jogo Então ele estava somando 67 dólares de lucro Liso, lucro limpo, né, que se fala net O gross seria o lucro total do jogo Sem ainda tirar os impostos Então o total dele foi 76 dólares E o net dele foi 67 dólares Então eu comecei com 110 e finalizei, cara Com incrivelmente, porque eu fiquei muito surpreso Com 154 cópias Então meu jogo vendeu 44 cópias Nessa promoção da Steam O que, galera, meu jogo é um jogo muito simples Se conforme vocês estão vendo aqui Eu tenho a consciência que ele é um jogo muito simples Foi o meu primeiro jogo Não foi nada grandioso Eu não sabia muito de programação Então, com esse jogo Eu estava fazendo tantas venda assim Numa promoção da Steam Para mim foi muito motivador Até porque eu não fiz marketing nenhum para esse jogo Nenhum, nenhum zero Então esse jogo para mim está sendo Todos os testes possíveis de mercado Que eu estou aprendendo com ele Entendeu? Então, apesar de ele ter assim Um visual um pouco atrativo Assim, você vê Você acha o jogo legalzinho Ele não tem muitas horas de duração Ele é um jogo barato Ele é um jogo de 4,50 centavos Porém, para dólar Isso traduz para 2 Porque a Steam tem uma cota diferente Então, ele vender Exatamente 154 Quer dizer Ele chegar ao total De 154 cópias Que deu 44 só nessa promoção Foi incrível Incrível mesmo Porque eu estou muito surpreso Que no primeiro mês de promoção No primeiro mês de lançamento do meu jogo Geralmente Quando você lança um jogo na Steam A primeira semana É onde vai vender Onde vai mais se destacar o seu jogo Ele vai ter mais visualização Então, consequentemente Ele vai vender muito E no primeiro mês É onde você consegue fechar Um número de vendas legal No meu primeiro mês De lançamento do jogo Eu vendi 30 cópias De lançamento, cara Onde a Steam dá mais visualização para você Eu vendi 30 cópias E agora, na promoção da Steam Na maior promoção da Steam que tem Uma das maiores Que é a de verão, né? Se me engano, é de verão De inverno e Black Friday Eu vendi 44 cópias Então, foi em 14 dias Entendeu? Foi uma parada assim Que eu estou surpreso até agora Então Pelo que eu Pelas minhas contas Esse jogo até o final do ano Ele vai se pagar E render mais lucro O que vem A minha conta de jogos simples É Você sim consegue Ter uma renda muito boa De De dinheiro Com a longo prazo É um vídeo Que eu vou fazer Bem interessante depois Que eu vou até postar daqui Vai ser o próximo vídeo Né? Então se você Quer acompanhar o mercado Na visão de desenvolvedor indie Que está começando agora Praticamente Que esse é meu primeiro jogo Eu estou mostrando todos os dados Para vocês Deixe o like Se inscreva no canal Para não perder Porque Eu acho Que tem pouco conteúdo De games Em termos de venda Mercado Lucro Mostrando Entendeu? Então a minha missão aqui É mostrar todos os bastidores De mercado Mas Do lado financeiro E também do processo De criar jogos Entendeu? Então se você Quer acompanhar esse processo Quer ter mais notícias sobre isso Não se esqueça de se inscrever E deixar o like já nesse vídeo Porque cara Isso aqui Para mim Está sendo muito Muito legal Ter esse Prazer de poder Compartilhar com vocês Mesmo que seja pouco Tá? 78 dólares Para um jogo Realmente é pouco Mas É o início Né cara? Então a gente tem que começar Com o que a gente pode E com o que a gente tem de melhor Então esse jogo Foi na época O que eu tinha de melhor Para oferecer E acredito que Muitas pessoas Que jogaram Acharam legal Não é nada demais Oh Que jogão não Mas Entendeu? É algo que Eu me orgulho um pouco disso Eu acho que você Deve se orgulhar sim Do produto que você está fazendo Seja ele Simples ou complexo Entendeu? Quanto mais simples for Às vezes você tem Uma noia na cabeça Que não vai postar Ou não vai completar Por ser muito simples Mas não Eu quero postar Porque jogo e arte É a mesma coisa Subjetivo O que pode ser bom Para você Pode ser rompa Outros E por aí vai Então É isso É um vídeo Bem curto Só para te dar Uma atualização Te dar uns dados Para você Botar na balança E não perca O próximo vídeo Que vai ser de vendas Como ter sucesso Num jogo simples Na Steam Porque eu fiz Umas pesquisas E uns dados E vou falar Minha estratégia Para ter sucesso Ao longo prazo Na Steam E é isso aí Cara Te vejo no próximo vídeo Até lá Não se esqueça De se inscrever Deixar aquele like Compartilhar o vídeo Com aquele seu amigo Desenvolvedor Ou curiosos Do ramo E é isso aí Vamos lá Valeu Até a próxima E é isso aí